O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou? Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir, não é carceria Não é culpa da morena, não é culpa da morena Eu só tô que tô tocando Se eu não consegui dormir, não é carceria Não é culpa da morena, não é culpa da morena Eu só tô que tá tocando Estar de repente não, estar de repente não Parei num segundo letrado que os seus lábios falsos tocaram os meus Sempre que alguém me perguntava, dizia, sinto nada, o amor evapora o que eu te vim Eu não vou seguir, tu ir para a cafeína É culpa da morena, tu fez da morena Sinto que a balada eu serei, tu não vou seguir, tu ir para a cafeína É culpa da morena É culpa da morena, tu ir para a cafeína É culpa da morena, tu ir para a cafeína